Vamos ver esse ataque do Borges. Ele leva para o lado da área do Júnior, o cruzamento passou ali do escudeiro, o Lúcio chega batendo, é sete! Gol! Lúcio do Grêmio! Pintou um avalanche no Olímpico aos 33 minutos de jogo no primeiro tempo. Borges fez a jogada, o cruzamento passou por toda a defesa do Júnior e o Lúcio chegou batendo de primeira. Você vê de novo no detalhe, Lúcio venceu Vieira na terceira finalização do Lúcio. A bola foi para a rede do Júnior e o Grêmio faz a festa com o torcedor tricolor. Lúcio, Grêmio 1, Júnior de Barranquilha 0. Hockenbach bate por cima, o desvio foi do Borges, Rafael Marques insiste, o Grêmio segue próximo da área do Júnior. Olha o Rafael Marques, conseguiu sair ali do Almeida. E aí na sequência o Grêmio ganha escanteio, o carrinho foi do Romero. É o sétimo escanteio do Grêmio do jogo. O torcedor aumenta o volume do Olímpico. Chegamos a 15 minutos no segundo tempo. Douglas vai bater o escanteio, o Rodolfo se movimenta, a Dilson também, bola para o Dilson, passou e é rede! Gol! Do Grêmio! 15 minutos de jogo no segundo tempo, Borges saiu comemorando. O Adilson tentou desviar, Borges colocou na rede do Júnior. Terceira finalização de Borges. O terceiro gol dele na Copa Libertadores América. Um toque sutil para tirar do goleiro Vieira e correr para o abraço do Olímpico. O Grêmio amplia com Borges. E aí a vibração, a reação do Renato com a torcida de fundo. Grêmio 2, Júnior 0. Borges é o nome do gol. E aí aibica acima. Oоды a abal売 uma elxtrem do gol! E aí aibica acima.